Música Uma, porque apesar disso, de você ter um setor da população fazendo isso, você tem a sociedade brasileira muito interessada em história. A nossa sociedade cada vez mais me parece que ela quer conhecer mais da sua história. Então eu acho que ela vai gostar, ela vai ter no memorial uma ferramenta. E esses jovens que não viveram a ditadura, que não sabem o terror que foi, é muito importante que eles entrem no memorial e que eles visitem, porque o memorial traz a história da ditadura. E aí eles vão poder avaliar a bobagem que eles estão fazendo. O memorial tem um material muito rico e muito vasto. Então ele tem imagens, ele tem texto, ele ajuda o professor porque ele sugere bibliografia, ele tem música, tem filmes, trechos de filme, trechos de canção. Então primeiro ele recupera momentos da história do Brasil com uma quantidade muito grande de fontes. A segunda coisa é que ele chama, e também ele chama professores de diferentes áreas, porque ele tem uma parte sobre cultura no período, em cada período, né, os livros, teatro, fotografia. Então tem um escopo muito amplo. E acho que ele vai mostrar e chamar os professores a ajudarem os seus alunos a refletirem duas coisas. Uma, a democracia no Brasil, ela é fruto de uma longa construção, que não é de grupos, não é de personagens, mas ela é sobretudo do povo brasileiro. É a história do povo brasileiro que garantiu o que nós temos hoje, que é uma democracia sólida. A segunda coisa é que essa foi uma luta longa, dolorosa, feita de muito esforço. Mas é fácil, a democracia é frágil, é fácil derrubá-la, é fácil destruí-la. Então também vai chamar a essa reflexão. E a terceira coisa que eu acho que era bacana da gente pensar, é que vai mostrar também que a democracia no Brasil, ela não deve ter fim. Nós devemos lutar por um país onde a democracia nunca tenha um fim, que ela esteja sempre sendo aperfeiçoada, que os direitos, o catálogo de direitos cresça, que as diferenças sejam reconhecidas na igualdade e que o futuro seja bom para nós.